Qual o que? Qual o que? Qual o que? Será que a Ana Luísa vai casar? Loro, mulher, mulher, careca, fedorento, rei, ladrão, polícia, capitão, estrelinha do meu coração. Loro, mulher, mulher, careca, fedorento, rei, ladrão, polícia, capitão. Capitão! 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 Capitão, mas... Não, não, não. Com quem? Com quem? Com quem? Com quem a Luísa vai casar? Loro, mulher, mulher, careca, fedorento, rei, ladrão, polícia, capitão, estrelinha do meu coração. Loro, mulher, 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 careca, fedorento, rei, ladrão, polícia, capitão. De novo. Capitão. É. Com quem? Com quem? Com quem? Será que a Ana Luísa vai casar? Loro, mulher, careca, fedorento, rei, ladrão, polícia, capitão, estrelinha do meu coração. Loro, mulher, careca, fedorento, rei, ladrão, polícia, capitão, estrelinha do meu coração. Loro, mulher, 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 careca, fedorento, rei, ladrão, polícia, capitão. Loro, mulher, mulher, careca, fedorento, rei, ladrão, polícia, capitão, estrelinha do meu coração. Loro, mulher, careca, fedorento, rei, ladrão, polícia, capitão.